Benedito Wakalengue é refugiado oriundo da República Democrática do Congo e há 10 anos vive no centro de refugiados de Maratane na província de Nampula. Benedito chegou a Moçambique depois de ser negado o asilo na Tanzânia. Quando eu cheguei aqui a Moçambique foi diretamente no campo, ali foi acolhido para a instituição de Inar e depois de um mês recebeu toda a documentação e ficou integrado lá mesmo em Maratane. À semelhança de muitos refugiados de guerra acolhidos no centro, Benedito escapou a morte depois de por duas semanas estar nas mãos dos rebeldes no seu país onde conta ter sofrido violência física que culminou com a deficiência nos seus braços e foi salvo por um grupo de militares estrangeiros. Os meus braços eram os ticos, os braços que aconteceram por causa do recrutamento no grupo do rebelde lá na Minha Terra, em Congo. O fato de ser refugiado e deficiente fizeram com que se sentisse excluído, situação que atualmente luta para ultrapassar e ver os seus direitos e de outros cerca de 212 refugiados deficientes acolhidos em Maratane, respeitados. Benedito é ativista da organização Humanity Inclusion e através desta faz palestras no centro de Maratane onde para ele os deficientes ainda enfrentam desafios para a inclusão. As pessoas não estão a entender, porque estão a dizer como uma pessoa com deficiência vai trabalhar, como uma pessoa com deficiência vai jogar bola com outra pessoa que está normal. Então estamos a tentar mostrar que aquelas pessoas têm o mesmo direito que as pessoas, aquele que fala que é pessoa normal, mas todos nós somos normal. A Humanity Inclusion, em parceria com a Suíça Ability, estão a desenvolver em Nampula um projeto financiado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que formou ressentimentos técnicos do Hospital Central de Nampula para a produção de meios de compensação destinados, sobretudo, aos refugiados e deslocados internos com deficiência física. Nós iniciamos com um processo de levantamento com recurso a um modelo chamado Washington Grupo, que ajuda-nos a identificar impedimentos. Então, para o caso concreto de Maratane, estamos a falar de 212 pessoas com impedimento, contudo, quem vai determinar o tipo de deficiência são os técnicos recém-formados. Maratane é o maior centro de refugiados de Moçambique. Estima-se que o local acolhe pouco mais de 12 mil refugiados oriundos de países africanos em conflito militar, religioso e étnico tribais. Antes, a população acolhida no centro dependia somente da ajuda humanitária, mas atualmente a maioria vive também da agricultura e comércio. Dinambula para vós da América, Dinassu Alehe.